Tudo começou na sexta-feira. Era um protesto pacífico para impedir que o governo turco transformasse áreas verdes de Istambul em um shopping center. Mas a polícia foi para cima, muita gente ficou ferida e o protesto virou uma revolta contra o governo. A manifestação repercutiu pela Turquia, chegando a capital, Ankara. Mais de mil pessoas ficaram feridas. Os turcos estão insatisfeitos com o partido do primeiro-ministro, que há 10 anos controla o país e que, segundo uma parte da população, tenta trocar uma democracia por uma ditadura islâmica. Ontem, o primeiro-ministro desdenhou dos manifestantes. Disse que eles não passam de um bando de saqueadores manipulados pela oposição e prometeu manter a construção do shopping.